Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Let's get serious Ah, eu falo assim, moleque Vocês literalmente o litem, e se o seu motor não parar de pôr a arma, ela provavelmente vai ficar em problema pior Então, vocês podem fixar essa situação, nenhum dos meus problemas, nem os meus negócios Ok, agradeço e manda embora pra casa Então, por favor fixe isso, ou na próxima vez, não será tão fácil Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Arma 3, não, não, tu vai ser banido mesmo, cara Falei não dar RDM, cara, não ligou a sirene mesmo Ei, estamos aqui, ei, 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 volta aqui o carro do seu amigo aqui, cara, seu burro, fala Luiz Fala galera, estamos de volta no Arma 3, aqui na maior treta que eu causei aqui Ah, isso ai É, o Luiz matou Mas tem um policial passando de... Eu tava passando, seu coitado, nem tentou parar a gente, o Luiz ia... Eu nem vi que era policial, não tava com a sirene ligada Bom, pode ser que eu seja banido, tá galera Mas foda-se, tem um monte de servidores por ai Mas não tem problema, acho que não vai ser nada É moleque de 5 anos ai Ah, eu tenho que dizer, seu amigo, mas seu amigo, talvez, vai ser banido Não é esse cara que a gente matou? Tu matou o Bjor... Bjor... Tá vindo gente aqui, quem que é? Helicóptero Helicóptero É da policia? Deve ser Fija Flor Austin 16, Austin 16 Armado né? Esse bicho é Flor Nossa, esse é policial não hein cara Será que é policia? Shift F Quem é você cara? Ah, é o bombeiro Hummm Ok, revive ele pra eu matar de novo, pera ai Brincadeira Viva o cara Viva o cara Vai, tipo, chat ou talc ou algo Deve ser que dizem Hey, what's up? What's up man? Se's requesting a gente No, maybe, maybe, him He's bad man, help him Help him? Can you revive him? Eu estou revivindo ele Oh, obrigado Você vai levar ele à casa? Não, não, não Você vai deixar ele liberar? Claro Ok Talvez ele nos levará à prisão Talvez ele Olá, officer Quer me prender, velho? Vai te prender? Não sei o que vai fazer Por que ele me matou? Ah, ele é novo, ele é novo Ele não sabia que o RDM saiu Então, estamos desculpados por isso Eu tenho... Eu reparei o seu carro E eu daria o seu dinheiro Aqui, eu peguei um Zimui Bom, obrigado Se você me matou, você provavelmente vai pagar os R$75,000 Porque eu fiz o meu trabalho E eu ganhei esse dinheiro Se você já tem o dinheiro Você provavelmente... Quanto? Isso não importa realmente a mim Só não vá se arragar e matem mais pessoas Você consegue ser banho por isso Ok Eu não vou levar isso para os admins Ou qualquer coisa Não faça isso novamente Ok, obrigado Esse é meu hiper kit, cara. Pode atirar de novo? Não, se atirar eu vou descer e meter bala em você, cara. Eu vou meter bala em você, cara. Ai, caraca, cara. Ai, ai. Não, o Luiz não pode ver um carro se mexendo, cara. Porra, cara. Eu tô com uma gunner, velho. É, mas isso aí é... Ó, vem o carro passando, velho. Isso aí é... Isso aqui é atirar, mano. É natural do ser humano. Tô jogando. Vai lá, vai lá jogar o King of the Hill, então, cara. Vem jogar a T-Slife. What the fuck, cara? Os caras fazem o escândalo. Porque parece que o cara morreu na vida real, cara. Nossa. O servo inteiro. Nossa, vou descer aqui, vai ser banido. Ah, velho. Isso são umas piadas, velho. Ai, ai. É, tá virando um... League of Legends. Um jogo onde rebelde não pode matar ninguém, cara. O rebelde é bonzinho aqui, cara. É, eu acho que assim, né? Tu podia atirar nele, no caso... Se ele tivesse... Ligado a sirene atrás da gente. Aí, ele tá atrás da gente. Galera, a gente tava assim, ó. Tirei, ué. A gente tava conversando de boa. Eu sou batido. Nem lembro mais. Chega um carro preto e eu... Eu falei, pode atirar. Ele nem respondeu. Eu... Eu... Eu tava esperando ligar a sirene. O cara virar o carro atrás da gente. O Luiz, não. Ele ia ligar a sirene atrás da gente. Mas como você... Tu viu que eles tão com medo da gente, cara? Você tá de frite, velho. O cara de off-road, cara. Tá louco. O cara chegou nem ligar a sirene. Sabia que eu tava com a mira apontada pra ele, velho. Ele viu você também. Aquele outro policial que veio. Nhe, você não mande. Não pode matar pessoas. Tu vai ser banido. Ele tá apontado pra mim. Eu tô vendo, hein. Tá apontado... Tu acha que tá apontado pra quem? Pra mim? Tava com a mira na cabeça dele, velho. Ele não quis prender a gente, cara. Ele ficou com medo. Eu vou prender esses malucos aí, cara. Eu não fiz nada, me mataram. Imagina assim, eu tentar prender eles. O que eles vão fazer, velho? Eles vão me levar e torturar, cara. Eu tô caminhando na cabeça dele. Eu sei ele me falasse se vai ser banido de novo, cara. Ah, então bane logo. Toma. RDM, RDM, RDM. RDM e contra a polícia. É que na verdade, assim, galera, é... O jogo é role player, né? A gente sabe. É que tem hora que não tem nada pra fazer. É, a gente tava aí, 10 minutos, 15 minutos, rodando no mapa e apareceu o carro. Apareceu o carro. É reflexo, né? Cara, é reflexo. Se atira, não é? Vamos zoar, né? E é por isso que o pessoal não gosta de BR, porque a gente zoa demais. E eles levam muito a sério. Olha o menininho de 8 anos que veio aí falar no... Que apareceu aí no vídeo aí. Nossa, parece que o menino vive essa vida de policial mesmo, né, cara? Não, porque eu não vim prender vocês, mas eu só vim dar um aviso. Meu, velho. Quer banir? Bane. Não fica ameaçando, entendeu? Ele sabe que o servidor não bane ninguém. Esse servidor aí, se tivesse banido, já tinha bandido verdade dos BR que tava jogando pra gente, os caras até dupar... Ih, tem nego que tá tupando. Tá banindo ninguém. Então, é chororô, mimimi. Mimimi, mimimi. Mas claro que a gente pra realmente não ser banido do server, a gente... O Sam foi lá. Obrigado, Sam. Uai, eu tô acostumado com essas coisas, cara. Não dou com BR e vai dar nisso, né? Mas cara, eu fiquei com muita vontade na hora que ele saiu pra atirar de novo, cara. Que cê não faz ideia. Mas chama o bombeiro de novo, filha da puta. Vamos ver um só, se tem alguém pra sequestrar. Você tá com as algemas, né? Eu tô, mas eu não sei fazer isso aqui, velho. Porque quando... Deve ser Y, cara. Não é Y usar? Não é. Vê nos comandos. M e controls. Vamos lá. Controls. Lock and Lock Cards. Open Player Menu. Restrain... Knock, né? Restrain and Left Shift R. Stun used for Robin. Só. Picking, Gathering... A não ser que for H. Será que é H? Cuidado pra não cair, hein? Apertar alguma tecla e cair no caminhão. Não, não. Não tô pegando nada. Quer testar em mim aqui? Vamos lá. Pera aí. Vamos lá. Vamos testar. Tô duro que se eu conseguir, depois eu não conseguir te libertar mais. É fodeu. Vamos lá. O Stun eu sei. Agora aperta Windows do meu lado. Windows. Roubar jogadores. Ah, tá. Windows. Vamos lá. Não aparece nada, cara. O que que seria... Seria... Ah, bate de novo. Bate de novo, bate de novo. Beleza. Tenta lá, H que tu falou, H. Y, Zip, Thais. Isso. Ah. Isso não é usável. Hum. Isso não é usável. Sei lá, Vé. Derruba de novo. Você tenta lá, H. Shift, R. Target's already incapacitated. Shift, H. Shift, H, Shift, G. Não. Shift, G eu faço isso. Caramba, hein. Deixa eu fazer Shift, G aqui. Vai, tenta me algemar. Windows. Não aparece nada. Y. Zip, Thais. Usável. Não é usável. Não sei, cara. Não sei, mesmo, véi. Um dia você compra aí, você tenta. Esse item. Que é... Acho que não vai rolar. Que coisa a gente atira mesmo. Não. Mata não. Eu quero pegar refém, véi. Tentou girar o scroll do meu lado? Tentei. Só parece roubar ou abrir a mochila. Tu tem explosivo onde a gente vai roubar o banco? Não tem explosivo. Onde que a gente compra o explosivo? Rebelde. Nossa. Ou Black Market, talvez. Que é mais perto. Cadê os nossos queridos hoje? Não tem ninguém aí? Não sei. Black Market Trader. Será que ali funciona? Eu vou indo pra lá. A gente não achou. A gente vai comprar alguma coisa lá. Um helicóptero, sei lá. Beleza. Bora lá. Mas você acha que nós dois conseguimos? Soltar o... Reserva? Não. Com esses mulegos aí, sim. É DM? É DM, cara? E free, né? Nossa, tá louco, cara. Mas dois conseguem, véi. Não consegue. Vai vazar metade do servidor. Das polícia. Vai vazar do servidor. Ou ontem. Ai, cara. Ai, quando a gente acabou de explodir, né? Ai, os caras já mandando. Ah, vai ser banido. Vai ser banido. Eu falei pro Sam, vai. Vamos começar a gravar esse negócio. É, cara. Eu falei, ó. Isso tá fudido, cara. Já começaram a mandar mensagem aqui à polícia. E apareceu o meu nome, galera. Não é o nome dele, não. Seri Sam Matan. E já... Que apareceu. Polícia. Por que você matou o RDM? Eu? Eu não matei ninguém, mesmo. É o ninguém que matou. Ó, pique óbvio. Dois. Tem um é amigo e o outro... Não sei. Deve ser o Thiago. E o outro? Não, o Thiago é amigo. Pode meter bala naquele outro, não? Não, velho. O RDM de novo, cara. What the fuck, velho. Esse cara é maluco. Esse cara tem que levar ele pro King of the Hill, galera. Aí ele vai entender o que que é. Que isso. Você tem uma puta arma dessa, você vê pessoas, você não pode atirar. É, então vamos pro Wasteland, tu vai atirar até cansar, velho. Aquele estilo. Como que é? Extinto assassino. Eu tenho que levar você pro Wasteland, velho. Não tem jeito. O cara tá seguindo a gente, velho. É, deve ser amigo, cara. Que não dá... Ele não tá no grupo? Nossa, o cara tá seguindo a gente. A gente talvez é um inscrito, sei lá. Mas como que ele sabe que é nóis? Ele tá seguindo a gente, cara. Cara, eu vou meter bala na você, velho. Continua seguindo, você vai ver só. Vai ver só. Vai ver só. Ele tá seguindo ainda? Tá. Deixa eu sair pra pista terceira e continuar seguindo, eu mete bala. Chegou muito perto, velho. Matou? Sim. Qual o nome dele? Black FF? Nossa, o Dilmão? Dilmão. Ele veio jogar o... Ele veio jogar o Dilmão em cima da gente, cara. Boa. Ele veio muito rápido, cara. Pra jogar o Dilmão em cima da gente. Tomou, filho? Calma, calma, calma. Se aproximou muito, tomou. Se aproximou demais. Ele veio que nem kamikaze. Você vai ver no meu vídeo. Escutei o barulho perto, cara. Escutei o barulho perto, cara. Eu falando, calma. Eu falando, calma aí. Talvez é o amigo. Talvez é o amigo. Ela tá se aproximando. Consegui, né, cara? Porque... Tiro autorizado. Na hora que ele tava chegando, aí... Ele nem termina na palavra autoriza... Atira. Atira. É bom ter um gana desses aí, cara. Não pensa muito? Não pensa muito, não. Dedo no gatilho. Eu tava esperando aí. Cara, eu tô procurando coisa pra atirar. Sabe quando você fica procurando passarinho, caçador? Sai com a espingalha. Procurando passarinho e tal. Isso aí é o que ele queria fazer, é o RDM também. Não pode jogar um veículo em cima do outro. Eita. Ele ia fazer isso, cara. Nossa, tá uma bagunça lá na... Mas veio com um timão, hein, velho. Na black. Vocês tão vendo, galera? Nunca é a mesma coisa na arma 3. Nunca. Nunca. Pode fazer a mesma coisa. Fizemos quantas vezes isso aí? Sai de atira indo pra... Pra Sofia. Quantas vezes fizemos isso? Nunca foi igual. Chegou um maluco desses aí com o Dilma querendo matar a gente? Querendo morrer, na verdade, né? Aí, vamos sair daqui, ô... Bando de malucos. É, tô apontando, hein. Tô apontando. Não é pra atirar, velho. Tô apontando. Save zone, cara. Tá escrita lá. You are now entering a save zone. Aí, então tá bom. Então é melhor sair, né? Já que você falou que é a save zone... Vê se tem bombas, alguma coisa. Vamo lá. Só recarregar essas balas aí, viu, velho. Eu vou guardar ele. Fancy weapon. Kit ferramentas, kit primeiros socorros. É bom ter, né? O que que tem aqui? O que que tá atirando, velho? É... Flare. Flare. Acho que aqui não tem, hein, velho. Tanque. Putz, pior que não tem, velho. A gente vai ter que ir pra um... Pra outro lugar. Tem umas lojas com umas armas malucas aqui, cara. Black Market, acho que não tem nada. Nunca vi um negócio desse. É, Black Market, na verdade, do... Ele tem que... Ele não tem uma loja de... De, por exemplo... Itens, de... É mercado negro, não é rebelde, né? Então... Vai sair daí não, cara? É o Ashanti, cara. Isso aqui é brasileiro. Só pode, pulando assim, velho. O que que temos nos helicópteros, velho? Ih, voltou, cara. Quem? Fiquei morto aqui, não tem, não? Voltou, ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Aqui tem arma também. Ah, isso não tem arma. Ah, não tem arma. Entrou? Entrei. Pode ir embora antes do Ashanti entrar, hein? Ashanti entrou? Nada. Nossa, o rebelde tá longe pra caramba, cara. Pode atirar? Ah, não tem como atirar. Pô, que pena. Acostumei. Tinha que entrar atrás, lá, pelas janelas. Pode atirar e tirar pelas janelas. Ah, é. Verdade. Agora não tem mais como. Bom, galera, a gente vai pousar chegando na área rebelde. A gente volta. Estamos de volta, galera. Fomos lá, pegamos explosivos, alicates, essas coisas. E a gente tá indo pro banco agora, 4 quilômetros. É nóis. É nóis. Deixa eu chamar o Thiago, falar pra ele. Ô, Thiago, a gente vai assaltar o banco se tu quisesse juntar a nóis aí, cara. E a galera que tava pedindo aqui pra gente adicionar na gangue, a gente não consegue, velho. Acho que depois de sair do server, você não é mais o... A gente tem que criar a nossa própria gangue, velho. Não tem jeito. Sim. Se o assalto funcionar... Vem pra nós com os policiais, Luiz. Vamos lá. Mapa. Jogadores. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, já era, galera, o banco deles. Se não fizerem que nem ontem, tá bom demais. Não, arregar? É. Mas a rega é um, não dois. Por que que você tá me... Eu tenho um palacinho! O quê? Uma... Eu tenho queimar pra cima! Eu tenho queimar de banco! E no inglês! Tudo em inglês, né? Não pode assaltar banco! Não pode! Se você arrestei, bicho da puta! Vai ser esposo! É, você vai ser banido, é, cara? É, você é banido! Calma, meu, calma, filho, calma, filho. Que anos bom que nasceu? 2012! Tá ficando quieto. Você nem nasceu ainda na minha cabeça. Nenhum outro, que acabou de mandar mensagem pra mim aqui. Livinal! Oh, fiquei com medo, hein, meu! Nossa! Livlo, atuando pra ele. Logo, cara! Tá querendo? Não é, não é, eu te bani, cara. Deve ter errado, achando que você era outra pessoa. Livro não, o quê, cara? A gente tava na área rebelde. Livro não, o quê? Sou mamãe, cara. Era policial. Sim, mas não tem que falar pro livro não, nada, cara. Livro não, o quê? Saí da onde, velho? Do banco? A gente tá no banco, a gente vai meter bala em vocês. Vamos ver se vai ter gente com... com... colhões pra ver. Bom, eu vou estacionar do lado da garagem, eu vou abrir a garagem mesmo, cara. Beleza. Aí você fica no gunner aí, olhando pro portão. Aqui tem o portão, um só. Um só. Pra olhar, né? Se aparecer alguém, me avisa aí, eu vou deitar aí e preparar pra atirar. Ololololololololó. Vou fazer o seguinte. Esse aqui, ó. Esse aqui já vou abrir e fechar. Pra eles... Tem que abrir. Abrir, cara. Abrir a porta. Aí. Eu sou educado, eu fecho a porta. Eu tenho porta na minha casa, eu fecho a porta. O duro que pra sair a gente também precisa... Ah, sair. Se pegar o ouro, já era, velho. Isso aí, me preocupou com sair daqui. Acho que vou quebrar um muro lá atrás, velho. Acho que eu me preocupo com sair daqui. Bom. Só tem essa entrada, né? Sim. Bom, então tá. Eu fico aqui, você vai lá e abre. Tá com visual no portão? Tô. Como que faz? Y. Alicate. Usar. Alexandre Augusto. É, Alexandre. É o cara que eu falava. É. Que eu queria falar. Então, cara. Não é a próxima vez que a gente te adiciona e a gente coloca você na gangue e a gente te ensina o que for básico. Beleza, cara? Luiz. Fala. Helicóptero chegando, hein? Faz um favor pra mim. Passa no motorista. Sem me atropelar, bota mais pra direita o caminhão na minha frente. Ah, o que foi isso, cara? Porra, velho. Estão atirando aqui. Explodiram os caminhões. Me mataram, cara. Nossa. Quem que foi? Grosso. Ah, é aquele cara lá, velho. De novo, RDM. Ele jogou o helicóptero em cima da gente? Jogou. RDM. Explodiu o Efrid. Eu morri. Também. Ué, a gente precisa de helicóptero de apoio, cara. De apoio. É isso aí, galera. A gente vai ficar por aqui. Fazer o quê? Fazer o quê? Não, acho que ele tava com armado em cara. Ele atirou na gente. Ele atirou na gente. Isso. Fazer o quê? Beleza, Jogê. É, fica por próximo, galera. Tentamos de novo fazer o quê? Tem que ter uma tropa mesmo, cara. Aí, quando tem uns palhaços igual esses, a gente vai comprar aquele Hellcat e esperar eles aparecerem por aqui. Fala, tchau, Luiz. Falou, galera. Então, a gente se vê no próximo vídeo aqui nos canais. Esse é o grande abraço. Minha reserva não. Aí, ó. EBR, cara. Vou responder pra ele, cara. Espera, espera. Espera. Eu não vou encerrar o vídeo antes de responder pra esse cara. Vou responder pra ele no vídeo mesmo. Pra ele ver se o nome amanhã aparecer no vídeo. Grosso. 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 Ele sabia que era a gente, né? Sabia isso, né? Porque ele direto mandou mensagem pra mim. A sua reserva... Não! Mas seu cu sim, filha da puta. Vai tomar no seu cu. Pronto. Respondido. Falou, galera. Abraço e seja feliz. 85. Abraço. Eram. Abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri